Saudações pessoal, manda um joinha e se inscreva no canal para poder melhorar a qualidade. Então eu vou falar sobre uma luz de caminhão, aquela luz de sinização de ré, de seta, a lanterna do caminhão, e uma coisa que eu notei aqui, aqui está o modelo dela, 2032BV, é da SinaSul, uma coisa que eu notei é que ela está boa, e o que deu problema é esse conector aqui, está vendo? Esse conector oxidou os pinos e saiu tudo, só isso que está com defeito, aí eu abri ela aqui com cuidado, foi batendo aqui na lateral, acho que daria até para consertar, aí saiu, está vendo que quebrou aqui? Abriu, aí tinha dois parafusos aqui, eu tirei dessa lente, aí eu abri, tem três parafusos aqui, é tudo de LED, tá, essa lanterna, e aí tem um maior trabalho para tirar aqui, porque estava colado, eu pensei que era só tirar a solda do pin aqui, mas não é, estava colado aqui, aqui ó, mas dentro da placa em si não, não entrou água, está vendo? Só o conector aqui, então se eles pensassem no conector melhor, não ia estragar, é uma placa com camada de alumínio, né, para dissipar, placa bem, muito bem feita, eu estava vendo aqui, tem alguns LM317 aqui, então, esse circuito aqui eu não consegui ver, porque tinha resina aqui em cima, aí eu fui tirar, acabou apagando a inscrição, mas, sacanagem, então, eu vou ligar ela aqui para ver, ela vai de 12, isso aqui é um regulador, tá, porque ela vai de 12 a 24 volts, tá dizendo aqui, eu vou ligar ela com 12 volts e ver qual é o consumo, 12 volts você sabe que é 13,8 e tal, que fica lá na bateria, né, então, eu vou ligar aqui para ver, é bem forte a lâmpada, é, directional turn, D, T, é, PT, position tail, é a, a lanterna mesmo, a, freio stop, F, S, e T, N, terra neutral, então, terra é esse aqui, ó, essa é a luz de ré, bem forte, essa é a posição, né, lanterna, e esse é o freio, mais forte ainda, então, ré, que é, está escrito em inglês, né, turn, reverse, reverse, e ré aqui, LR, luz de ré, e reverse, e tem a, posição, né, tail, que é, a luz de lanterna só, e tem o, freio, e stop, ó, que é, essa luz, esse LED mais forte aqui, o consumo dela, ó, de ré, 81, deixa eu ligar direito aqui, de ré, tem 80 miliwatts, 12 miliwatts, mili, 12 miliampéres, 80 miliampéres, a de ré, 12 miliampéres, a de, lanterna, e a de ré, e a de freio, tem 121 miliampéres, o consumo, isso em 12 volts, vamos ver, em 24 volts, então, galera, eu comi bola aqui, o vídeo, o vídeo não, o cabo estava com uma contata aqui, a, tanto em 12 volts, quanto em 24 volts, a corrente mantém constante, que eu ouvi o circuito, depois eu vou pôr na tela pra vocês, o circuito do LM317, ele, na verdade, é um circuito que mantém a corrente, quando você pisa no freio, ele chaveia com os transistores lá, e muda o valor do resistor, do regulador de corrente do LM317, aí, quando você pisa no freio, ele aumenta a corrente, e quando você solta o freio, ele diminui pra ficar só a lanterna, se estiver ligado. Então, como se pode ver aqui, tem a entrada com um diodo pro freio, e a entrada com outro diodo pra lanterna. Aí, tem 3LN317, cada um com uma corrente, e dá pra ver os transistores ali, também colocando em curto os resistores, o que anula eles, aí consegue controlar a corrente assim. Essa, tem dois modelos, esse aqui é o 2032, não é 272, 2032. Esse modelo é ré, posição e freio. E tem um outro modelo, que é a placa, é a mesma, só que muda algum circuito aqui, ó. É pisca-pisca, é da seta, o do meio fica sendo a seta. Entendeu? E a... A lente aqui, é laranja aqui no meio aqui. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar medir algumas coisas aqui. Parece que o que sai aqui desse regulador aqui, é 60 Hz. Eu acho que eles usam o mesmo regulador pra fazer a pisca também, de seta. Bom, aí eu não sei. Eu não consegui achar qual que é esse datasheet aí. Porque... Eu não consegui achar. Se alguém souber, eu deixo aí o que tá escrito, que dá pra ver no circuito. Eu vou tentar medir aqui com o osciloscópio aqui, pra ver algumas coisas. E medir também a tensão em cima dos LEDs. Pra ver se muda a tensão em cima dos LEDs. Quando pisa no freio e quando... Pisa também na... Deixa a luz de posição. Quando pisa no freio e a luz de posição. Vamos ver aqui. É... Coloquei a tensão. Vou colocar... Vou deixar ela aqui. No freio. No freio, vamos ver quantos volts dá em cima dos LEDs vermelhos aí. É difícil até pra medir, porque eu não consigo enxergar aqui. Dá 2 volts no freio. Agora vamos ver em cima desses LEDs na lanterna. Então ele também regula um pouco a tensão. Lanterna. Lanterna. Cadê o fio verde aqui? Solvei uns fios atrás aqui. Na lanterna. A tensão em cima dos LEDs vermelhos fica 1,74 volts. Então... Ele também dá uma regulada na tensão. Acaba caindo a tensão, né? Maior. E eu vou tentar medir aqui, nesse regulador da ré. O... A... A frequência que tá lá. Vou tentar ver aqui. Não é isolado. Então eu vou pôr o terra aqui. Vou tentar pôr aqui na bobina aqui, ó. Deixa eu ver no osciloscópio. Ó. Picos, tal. É... Me jurei, me jurei... Freqüência. Ah. 675 kHz. Então a frequência de chaveamento do regulador da luz de ré. Legal, né? É pulsado... A tensão aqui. Deixa eu ver. Em cima dos LEDs, né? Claro que é, né? Não. Não, ó. A tensão em cima dos LEDs sai... Certinho. Sem variar. Então, eu queria muito saber o que é esse regulador aqui. Porque eu acho que... Ele mesmo deve fazer a seta. Porque se eu olhar aqui na placa... Se eu olhar na placa, tem... Alguns outros componentes aqui, mas... Não sei. Eu creio que ele mesmo seja o que faz oscilar. Porque ele tem uma bobina aqui, ó. Esse regulador, eu vi... Ele mantém, né? Tanta corrente, quanto a tensão constante aqui. Tem uma bobina que ele chaveia, né? Ele é um regulador chaveado. Eu não sei porque que eles fizeram diferente aqui. Eu acho que é por isso mesmo. Que deve dar pra aproveitar esse mesmo circuito. Ou algum outro circuito integrado que eles põem aqui. Põem um de UDA a mais. Ou um restante aqui a mais, sei lá. E... Põem pra chavear. Na frequência da seta, piscando. Sem relé. Eu acho que é isso. Esse cara aqui, ó. É um diodo rápido, tá? É um... ShotKid Island. Um diodo de choque. É... E... E... E engraçado que esse LED aqui, ó. Ele tem... Nele... Ele também é... Um LED vermelho. E um LED... Ó... Acendeu meio branco. Não sei se dá pra ver no vídeo aí. E acende também. Se mudar a polaridade, ele acende meio vermelho. Ó. Viu? Dá pra enxergar aí no vídeo? Vou colocar mais perto aqui pra vocês verem. Eu acho que eles aproveitam esse LED aqui mesmo pra fazer a seta, ó. Tá vendo? Mudou a polaridade. Ele... Ele acende meio esbranquiçado, tá vendo? É que eu tô usando o multímido aqui. E eles todos são ligados em paralelo aqui. Tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São cinco pra cada lado ligado em paralelo. E ligado em série. No final. Todos eles são ligados em paralelo, então. Esses, esses, esses. Todos eles são ligados em paralelo. E... É muito legal esse arranjo que eles fizeram aqui. Eu não... Eu achei diferente. Porque ele usa os três. Tem uns diodinhos aqui, ó. Uns... Diodinhos, não. Desculpa. Uns transistores aqui. Quando você pisa no freio e vem aqui o freio. Ele vai sonar... Esses três. Aí ele libera a corrente maior. É como se tivesse esses dois em série aqui. Pelo que entendi. E quando você liga só a luz de posição, que é a lanterna. Ele só usa esses dois de baixo aqui, ó. Esses dois reguladores. Então, os três juntos da maior corrente. E os dois juntos aqui só. Dá menor corrente. Por isso que o brilho do LED muda. Legal pra caramba. Agora, por que que eles fizeram esse diferente aqui? Que fica um mistério. Eu vou tentar ligar esses daqui. Só pra fazer um enfeite. No pique. No cusco-pique que eu tenho aqui. Vou fazer piscar. Alguma coisinha. Só pra ter de enfeite esse aqui. Aí depois eu vou ver... É... Vou fazer um vídeo do outro que eu tenho ali. Do outro maior que tem seta. Aí a gente vê o que que é. Parece que lá tem CIs de drive de LED. Pra... Pelo que eu tava vendo ali. Então, vou fazer uma ligação rapidinha lá no cusco-pique. Só pra ver o que que a gente consegue fazer piscar aqui. Fica de enfeite. Dá pra pôr na biker. Se você quiser, ó. Pôr na biker. Vai ficar chamativo a biker. Se eu colocar uma bateria de 2 volts lá. Gata um pouquinho. E põe lá. Piscando. Não sei. Bem legalzinho. Vou tentar fazer lá pra piscar lá. Alguma coisa. Então, galera. Aqui, ó. Eu fiz tipo um pisca-pisca aqui com... Uma lanterna de caminhão. Só pra ilustrar aqui. A outra lanterna deve ficar mais legal. Porque tem a seta também. Mas aí eu tenho que explorar ela. Ficou legal, né? Eu basicamente usei um PIC16F87 de um cusco-pique. Aqui. Tá aí um códigozinho bem simples em PICC. E... Basicamente usa a função Tuggle. Que muda o estado de 0 pra 1. E também... Delay. O resto é só a declaração de... Do tipo de PIC e tal. Valeu. E ele tem uma saída ali. Com o LN2803. Que é um driver. Só que ele... Pra ligar aqui, ó. Tem que ser um transistor PNP. Porque ali gera negativo, né? A saída desse cara aqui é um terra. Aí, pra acionar aqui... Como o terra é comum... Não dá pra acionar individualmente. Eu liguei o terra ali. Modifiquei um pouco ali. Porque... Aquele OIDN... Ele... Era ligado aos 5 volts. Pra ligar aqui. Aí eu liguei o comum dele ao 12. E cortei a relação dele com os 5 volts aqui. Liguei direto ali. Aí... Toda vez que ele aciona lá... Ele vai gerar negativo pra acionar aqui. Com o PNP. E liguei o 12 volts ali. De forma meia gambiarrenta ali, ó. Direto na fonte do Cusco Pic. Só pra ilustrar o que dá pra fazer. Acho que no YouTube não deve ter, né? Um pisca-pisca feito de... Lanterna de carro. Ou de caminhão, né? Isso aí também pode ser usado em carro. Dependendo. Aí... Ficou legal, né? Dá pra você colocar vários efeitos. Eu queria fazer aqui. Tanta... Pisca. Dois. Para. Pisca dois. Para. Pisca dois. Tipo carro polícia. Mas... Tá bom. E dá pra ver a intensidade aqui, né? O frio do vermelho é mais forte. E a lanterna é mais fraca. Eu não sei se no vídeo dá pra ver isso. Mas tá. Aqui no... Ao vivo aqui dá pra ver. Fica mais fraco, mais forte. Talvez se eu puser assim de lado aqui. Agora tá mais fraco. Agora tá mais fraco. Tá bom. Não dá pra chegar direito. Mas aí dá um joinha. Ajuda o nosso canal aí. Pra fazer vídeos melhores. Pra eu tornar isso mais profissional. Que dá trabalho editar vídeo. Meu computador é veinho já. Coitado. Demora. Não tem tripé, como vocês podem ver aqui. Mas tá. Ficou legal. Isso vai ser legal pra colocar lá em cima. Se selar aqui de novo. Tirar aqui e selar aqui com silicone, né? E tal. Dá pra pôr. E deixar no tempo. Pra colocar... Fazer tipo um... Quem sabe eu concorro aqui na Globo Local aqui. Que é a TV Vanguard. Com a árvore de Natal que eles fazem lá. Que faz um concurso de árvore de Natal diferente. Isso aqui dá pra usar uma árvore de Natal. Isso e a lanterna maior lá. Beleza? Valeu. A gente vai fazer um concurso de árvore de Natal. E aí